Fala Likers, beleza? Hoje é um vídeo mais atípico aqui, que eu não costumo falar tanto Vou falar um pouquinho sobre a minha opinião, sobre o que está acontecendo nessa parte aí Da movimentação dos grandes players do like Nessa questão de saírem do aplicativo Esse vídeo não vai ter corte não, pessoal Eu só vou, do mesmo jeito que eu gravar aqui, eu vou postar E é chato, né, pessoal? Porque meu pensamento, pessoal, preste atenção, meu pensamento Esses criadores de conta, o like era um aplicativo, foi criado E o que aconteceu? Entraram muitas crianças Essas crianças, algumas delas se destacaram e se tornaram crianças famosas dentro do aplicativo like E quando não tinha ninguém no aplicativo, foram essas crianças que levantaram o aplicativo Que trouxeram pessoas para o aplicativo Então, eu acho que o like deveria ser muito mais grato para essas crianças Porque foi através delas que o aplicativo cresceu no mundo Desculpa pelo som de fora, esse barulho que está fora aí, mas preste atenção na mensagem E eu estou pensando para falar, eu não escrevi nenhum roteiro Então, eu acredito que, eu acho que o like deveria rever algumas ações nesse quesito Eu sei que o like é uma empresa que preza por tudo isso, pela gestão da empresa Porém, se não fosse essas crianças, o like nem seria conhecido no Brasil Não existiria like no Brasil, porque foram elas que fizeram esse aplicativo crescer Depois vieram os adultos, claro que quando tem criança também tem um adulto na gestão de tudo isso Mas a retenção, que é uma das coisas mais importantes das redes sociais Foram as crianças que trouxeram E é complicado, né? Você vê muitos criadores bons Por mais que eu sempre fale aqui, pessoal Ah não, o negócio é conteúdo Mas a gente tem que saber ser grato a quem chegou primeiro Quem fez esse negócio primeiro Se eu, Bruno, estou no like desde 2020 Mas o aplicativo foi criado em 2017 Então teve 2018, 2019 Teve 3 anos de pessoas criando o conteúdo Criando o conteúdo, fazendo acontecer o aplicativo like Então, em minhas sinceras palavras Eu como o maior criador de conteúdo do like para o YouTube Você pode ver, eu tenho mais de 150 vídeos sobre o like Com dicas, estratégias e novidades E isso me chateia bastante Porque... Falta um pouco de gratidão, né? Para essas pessoas, né? Você vê esses criadores aí São famosos, são Mas tem mérito Não foi do dia para a noite Você fala assim Olha o quanto de vídeos essas pessoas fizeram 5 mil, 6 mil vídeos Não é fácil criar conteúdo Eu crio conteúdo aqui todo dia para o like Todo dia faço vídeo E eu sei que não é fácil Então, acho que o like deveria rever isso daí E dar mais atenção aos criadores de conteúdo Pagar valores para eles Não sei se paga ou não paga Não vamos entrar nesse mérito aqui de bonificação Porém, tem muitos que não falam que não ganha E se não ganha, não tem problema não Mas eu acho que o like deveria pegar esses criadores E remunerá-los de forma digna Para que eles continuem sempre motivados na plataforma Ah, Bruno, mas muitos deles só estão aqui Porque gostam de fazer o que fazer Então, mas se você tiver um incentivo Que te ajude a, por exemplo, comprar uma câmera Comprar uma ring light Comprar maquiagem para as meninas Que gostam de maquiar para fazer um vídeo Para arrumar o cenário que tem na própria casa Eu acho que já ajudaria muito deles Então Então é isso, pessoal E eu continuo fazendo os conteúdos todos os dias Vou apurar maiores informações para vocês O que eu for pegando Eu vou trazendo em primeira mão para vocês Eu sempre falo Que as mensagens que eu passo para vocês É do próprio like Mas essa mensagem de hoje É minha Do Bruno Luiz Desculpa Desligou sem querer o celular aqui Que eu estou fazendo a gravação dentro do meu carro E é isso, pessoal Eu continuo com os conteúdos gravados aqui para vocês Todos os dias Vou apurar mais informações Espero que o like leve em consideração Todas as... Todas as... Tudo que as pessoas estão falando Que para melhorar o aplicativo Como sempre Então se inscreve no canal aí Pessoal para ajudar nos conteúdos E eu, Bruno Luiz Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E tchau 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 Tchau